E por falar em educação, uma escola daqui de Cubatão adotou uma nova medida para aumentar o rendimento dos estudantes, a proibição do uso de celulares. Zé Barbosa traz mais informações pra gente. E hoje a gente está aqui na escola Parque dos Sonhos, no Bolsão 9, porque um diretor teve uma atitude muito inusitada. Você está vendo essa cena aqui ao meu lado, uma aluna mexendo no celular? Aqui quase não acontece isso porque tem alguns alunos que resistem. Mas aqui na escola é proibido mexer no celular. Vamos saber o que os alunos pensam disso? Ao lado aqui eu tenho a Emanuele Silva. Oi, Emanuele, tudo bem? Emanuele, como é que foi no início, quando você recebeu essa notícia que não ia poder mais mexer no celular? Ah, foi meio difícil, né? Alguns me atrasiam. Era bem chato assim, porque a gente estava acostumado também, né? A gente não gostava muito, né? Mas com um tempo a gente vai se acostumando, né? E os alunos começam a aceitar e a entender a necessidade de ficar sem celular na escola. A gente está começando a aceitar aos poucos, né? Não gostamos muito, mas a gente tenta aceitar, porque é para o nosso bem, né? Para a gente aprender mais, estudar um pouco mais, focar um pouco mais no estudo, deixar o celular para casa, para mexer em casa. Agora a gente prefere ficar mais um pouco assim, estudando, focados um pouco mais. A coordenadora de ensino da unidade explicou os resultados e as motivações que levaram a diretoria a tomar essa decisão. Neste momento foi significativo esse momento que nós tiramos os celulares da escola. Não assim necessariamente sem uma conversa inicial. Nossos alunos, antigamente, antes da retirada do celular, o rendimento não era assim apropriado para o contexto escolar. Por quê? No momento que eles traziam o celular, primeiro, as contendas dentro da escola. Porque assim, um trazia celular, o outro não. Os celulares ficavam embaixo da carteira. No momento que o professor virava para explicar qualquer situação, para onde ia a atenção do aluno, o foco do aluno para o celular. Então, assim, conversamos com os pais. Não foi uma atitude somente da direção da escola. Foi uma conversa porque nós percebíamos esse rendimento dos alunos caindo e sabíamos que era por conta disso. E eu, enquanto professora de tecnologia e inovação, sabia muito bem qual era o foco desses meninos. Então, o que acontece? Tiramos os celulares da sala de aula, primeiro conversamos com os pais, perguntamos o que os pais achavam dessa nossa atitude. Os pais concordaram plenamente. Então, daí em diante, é que o nosso rendimento, o rendimento dos alunos começou a fluir dentro da escola. Então, assim, a significância foi imensa. E eles sabem que podem contar conosco porque nós temos disponibilizado a internet na escola. Nós temos os tablets que eles podem fazer as atividades. Então, assim, se precisa que o pai ligue ou qualquer outra situação, a escola é munida desses equipamentos para que o aluno possa estudar. Não é necessário que traga o celular para a escola. O professor Nelson destacou os avanços pedagógicos que ocorreram após a medida. E a partir de agosto, nós sentamos, decidimos que iríamos aderir a esse projeto, o projeto do não uso do celular. E nossa realidade mudou totalmente. Nossas salas de aulas hoje são mais focadas. Nossos alunos estão ali prestando atenção no conteúdo programático que nós passamos em sala. Só tivemos ganho com isso. Realmente, não nos arrependemos dessa decisão. As notas dos nossos alunos subiram. Se você pegar os índices da escola, os índices estão maiores. Nós tivemos, sim, um avanço pedagógico muito significativo.